Êxodo, capítulo 30 E farás um altar para queimar o incenso, de madeira de acássia o farás, o seu comprimento será de um côvado e a sua largura de um côvado, será quadrada e dois côvados a sua altura, dele mesmo serão as suas pontas, e com ouro puro forrarás o seu teto e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor, também lhe farás duas argolas de ouro debaixo da sua coroa, nos dois cantos as farás, de ambos os lados, e serão para lugares dos varais, com o que será levado, e os varais farás de madeira de acássia, e os forrarás com ouro, e o porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo, e arão sobre ele queimará o incenso das especiarias, cada manhã, quando puserem ordem as lâmpadas, o queimará, e acendendo arão as lâmpadas à tarde, o queimará, e este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações, não oferecerei sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramarei sobre ele libações, e uma vez no ano, arão fará expiação sobre as suas pontas com o sangue do sacrifício das expiações, uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações, Santíssimo é ao Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, quando fizeres a contagem dos filhos de Israel, conforme a sua soma, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma, quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma, quando os contares. Todo aquele que passar pelo arrolamento dará isto, a metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário, este ciclo é de vinte geras, a metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Qualquer que passar pelo arrolamento, de vinte anos para cima, dará a oferta alçada ao Senhor. O rico não dará mais, e o pobre não dará menos da metade do ciclo, quando derem a oferta alçada ao Senhor, para fazer expiação por vossas almas. E tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel, e o darás ao serviço da tenda da congregação, e será para a memória aos filhos de Israel, diante do Senhor, para fazer expiação por vossas almas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, Farás também uma pia de cobre com a sua base de cobre, para lavar. E aporás entre a tenda da congregação e o altar, e nela deitarás água. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. Ou quando se achegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as suas mãos e os seus pés, para que não morram. E isto lhe serás por estatuto perpétuo a ele e a sua descendência nas suas gerações. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, Tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra quinhentos ciclos, e de canela aromática a metade, a saber, duzentos e cinquenta ciclos, e de cálamo aromático duzentos e cinquenta ciclos, e de cássia quinhentos ciclos, segundo ciclo do santuário, e de azeite de oliveiras um in. E disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção. E com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com os seus utensílios e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. Assim santificarás estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. Também ungirás a arão e seus filhos, e o santificarás para me administrarem o sacerdócio. E falarás aos filhos de Israel, dizendo, este me será o azeite da santa unção nas novas gerações. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro de semelhante composição. Santo é, e será santo para vós. O homem que compuser um perfume como este, ou dele puser sobre um estranho, será extirpado do seu povo. Disse mais o Senhor a Moisés, toma especiarias aromáticas, estoraque, ionixa e gálbano. Estas especiarias aromáticas e um incenso puro em igual proporção. E disto farás incenso. Um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. E uma parte dele moerás a pó, e porás diante do testemunho, na tenda da congregação, onde eu virei a ti. Coisa santíssima vos será. Porém o incenso que fareis conforme essa composição, não o fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como este para cheirar, será extirpado do seu povo. O homem que fizer tal como este para que o Senhor seja o seu povo. O homem que fizer tal como este para que o Senhor seja o seu povo.